E em Rio Preto, minha gente, uma festa regada a drogas e bebidas alcoólicas virou caso de polícia. Vários, vários adolescentes estavam no evento. A Fernanda Marião tem as informações aqui ao vivo pra gente. Marião, boa tarde pra você. Foi preciso até de um ônibus, né? Pra levar o bando todo. Todo mundo aí pra delegacia? Exatamente, Casa Grande. Foi feita uma lotação pra trazer todo mundo aqui pro plantão policial. Afinal de contas, eram 73 adolescentes que estavam aí numa festa que não podiam estar. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá aí em casa. E sabe qual era o nome dessa festa? Em inglês? Crazy Trips Party. Se a gente for fazer a tradução literal pro português, é a festa das viagens loucas e tem uma explicação. Como você disse, tinha muita bebida alcoólica, narguile e também drogas, maconha e lança-perfume. Os adolescentes estavam tendo acesso a todas essas substâncias e não poderiam ter porque justamente são menores de idade. Tem alguns outros detalhes sobre essa festa. A organização foi feita por dois adolescentes e não tinha sequer um responsável por toda essa molecada aí nesse evento. Essa festa chegou aí a ter um número de 300 pessoas, 300 convidados, era muita gente. Foi feita uma denúncia aí da Iavara da Infância e Juventude, com apoio da Guarda Municipal, foi até essa chácara que fica aqui em Rio Preto. Encontrou toda aquela situação e o estado em que os adolescentes também se encontravam. Um detalhe que chama a atenção também, Casa Grande, é que essa mesma chácara já foi alvo de uma operação semelhante da justiça em 2016. Então quer dizer que é um problema recorrente aqui na cidade. As autoridades, diante de tudo que encontraram lá, trouxeram todos os adolescentes aqui para o plantão policial de ônibus, como a gente já falou, porque era muita gente. Esses adolescentes foram ouvidos, prestaram depoimento e só foram liberados com a chegada dos pais ou responsáveis. Embora todo mundo já tenha saído aqui do plantão policial, da delegacia, a polícia vai investigar o caso. Primeiro, para saber se havia autorização para essa festa, já que teve muita gente que acabou indo para lá. E segundo, para saber a origem das drogas, da maconha e do lança-perfume que estava sendo disponibilizado aí nessa festa, Casa Grande. Essa molecada cada vez com envolvimento mais cedo com bebidas alcoólicas, com drogas. Não é a primeira vez que a gente traz casos como esse. São casos recorrentes e rotineiros na região, o que chama a atenção. Obrigado, viu, Fernanda, pela participação ao vivo.